E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje vou falar um pouco aqui sobre as minhas dashcans que eu tenho aqui no Volkswagen Virtus Exclusive. Dashcans ou câmeras da 70 My Pro. Acompanhe! Então galera, estou aqui no Volkswagen Virtus Exclusive e tenho aqui as minhas dashcans. Vocês podem acompanhar que tem uma dianteira e tem uma traseira aqui no vídeo pelo retrovisor. Então galera, estou aqui na cidade de São Caetano do Sul. Vamos bater um papo aí sobre as dashcans da 70 My Pro. Eu tenho elas há cerca de 4 ou 5 anos. Já comprei no AliExpress. Paguei na época aí preço bem interessante. Cerca aí de R$ 300 a R$ 400. Hoje eu acredito que está um pouco mais caro e tem outros modelos. Esse modelo aqui já não fabrica mais. Então eu sei que tem uma versão 4K. Enfim, eles cresceram bastante. Mas vou estar mostrando aí para vocês. Deixa eu só abrir o farol aqui e a gente continua aí o bate-papo. Então galera, super recomendo esse tipo de câmera. Elas são conhecidas aí como dashcam. Ou câmeras mesmo, veicular, algo do tipo, tá? Então é só estar procurando aí. Acha bastante no AliExpress, diversos modelos, como eu disse, outras marcas. Enfim. Então o bacana dessa câmera, por que que eu recomendo? Eu tive há um tempo atrás um problema com o Volkswagen Virtus Highline. Tentaram roubar as rodas dele. Então eu tinha acabado de comprar o carro, nem tinha as câmeras, nada. Não tinha nem parafuso antifurto. Tentaram assaltar o carro, levaram as rodas. Não levaram. Mas aí eu fiquei muito preocupado. E uma ideia minha foi ter a câmera. Por que? Além de espantar um pouco a bandidagem, né? É uma garantia. Por que? Se eu tivesse a câmera, ela dispara até uma bateria interna. Então durante um tempo ali, ela filma por um minuto. Então se você chacoalhou o carro, eu configurei o nível de sensibilidade. Ele começa a estartar a filmagem. Então com isso eu teria pego a cara dos meliantes, bem como a placa do carro, né? Eu vi que eles fugiram na época com o Fiat Uno. Mas na correria ali, a gente acabou não tendo essas imagens. Para até estar denunciando e ajudar a polícia aí a estar mapeando esse tipo de assalto, né? Então foi um motivo muito bom. Também tive um problema com um acidente envolvido com um motoqueiro no meio da pandemia. O motoqueiro passou numa elevação e acabou batendo na minha traseira do Virtus. Acabou pegando toda a minha traseira, furou o pneu. Enfim, tive um prejuízo gigante aqui no Volkswagen Virtus ou Highline. Assim, dilataria até que não teve muita coisa. O martelinho acabou corrigindo, né? Mas assim, depois da ocorrência, o motoqueiro veio querer meio que falar que ele estava certo. Veio falando como que a gente ia fazer, vai para a justiça ou não. Eu falei, ué, quem vai pagar o meu prejuízo? Eu, Fábio. Independente se você se estourou ou não, você que bateu, né? Enfim, ficou aquela discussão. E ele alegou que eu bati na traseira dele. É por isso que ele caiu. Aí eu peguei e mostrei um trecho do vídeo. O cara ficou quieto, pediu desculpas. Como que a gente ia fazer? Enfim, acabamos se acertando aí, né? Então é interessante nisso. E outro ponto, alguns flagras. Quem assistiu uma live minha esses dias, eu estava em São Paulo, Marginal Pinheiros. E o motoqueiro bateu no retrovisor do Virtus Exclusive. Não fez nada, mas eu consegui puxar as imagens. Se eu quisesse ir atrás, placa, tudo, mas eu não vou procurar dor de cabeça. Mas resumindo aí, em três situações eu tive que conseguir estar filmando aí e ter isso, se eu quisesse usar isso a meu favor, né? Ou uma proteção. Então é bem interessante. Também é válido, eu fiz uma viagem, tem até um vídeo aqui no canal, filmando a Serra do Guaraú, lá em Peruíbe. É uma serra que eu gosto muito, é uma cidade que eu gosto bastante. Um abraço aí, pessoal de Peruíbe. E eu filmei todo o caminho, porque eu sempre passei a minha adolescência, juventude, 18 anos naquela região. Então eu quis ir lá um dia com a família e tá fazendo o caminho. Filmei e guardei de recordação. Mas tem um vídeo no canal, vê se eu deixo aí na descrição do vídeo. Então é muito interessante, galera, esse tipo de dashcam, te protege. Enquanto a gente tá conversando aqui, vocês estão vendo as imagens, tá? Então, tanto a dianteira como a traseira, super vale a pena. Como eu disse, ela tem uma bateria interna. Tá ligada as duas aqui, ó, num acendedor de cigarros. Então tem a dianteira e a traseira. A energia acumula aqui na câmera. E a câmera tem interessante, que essa parte traseira é um módulo GPS. Então você consegue estar tendo as coordenadas, bem como a velocidade. O único senão que as coordenadas e a velocidade fica oculta no Virtus. Mas tem um tutorial no canal, ensinando como estar extraindo essas coordenadas. Então quem quiser tá analisando aí. Mas ela não vem no vídeo a hora que você faz o download. O download é através do aplicativo. Deixa eu deixar uma imagem aí para vocês verem. Então você consegue tá controlando as duas câmeras, fazer atualizações e por aí vai. Tem bastante fórum, quem quiser tá fazendo customizações por fora. Então ela aceita softwares de desenvolvedores. Então é bem legal essa marca da 70 My Pro. Então fica essa dica, galera. Recomendo, tá? Não deixem. Isso aqui é uma questão até de segurança. Acho que todo carro devia vir. Então foi isso, galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tem vídeo aqui no canal do review das câmeras. Aqui foi mais um bate-papo aí com vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho